O Brasil perdeu, neste domingo, dia 2, um dos seus gigantes, um homem que qualquer nação do mundo, qualquer povo, qualquer governo, qualquer universidade ou centro de pesquisas orgulhasse-ia de tê-lo como seu filho, professor e cientista. No entanto, sob quase completo silêncio, morreu Bautista Vidal. Do governo de sua Casa Civil, que tantos lamentos manifesta com o passamento de brasileiros, cuja trajetória não constitui propriamente um exemplo de vida, não ouvimos uma palavra sequer, qualquer homenagem, rigorosamente nenhum reconhecimento. Poucos brasileiros amaram sua terra com tanto ardor, com tanta paixão, quanto Bautista Vidal. Tive o privilégio de ser seu amigo. Impressionava-me seu entusiasmo pelo Brasil, por nossas infinitas potencialidades tropicais, por nossas energias ilimitadamente renováveis, contrapondo-se à ditadura do petróleo. Quando começava a falar sobre isso, Bautista iluminava-se, transfigurava-se, parecia levitar. Normalmente, superficialmente, quando se faz referência a Bautista Vidal, em especial, nossa inefável mídia, tende-se a resumir sua biografia à criação do proálcool. O que não é pouco. O proálcool é o resultado do pensamento de Bautista Vidal sobre a energia e o desenvolvimento. E esse pensamento, esta formulação genial, abrange todos os aspectos da vida nacional. Não se restringe a um programa específico. É um programa para o Brasil, Brasil-nação. No entanto, nas referências a Bautista Vidal, que nossos dependentistas faziam e fizeram agora, por ocasião de sua morte, o pensador, o formulador desaparece. Não existe. Talvez seja por isso que o governo federal silenciou diante da morte de Bautista, nacionalista, antiprivatista, de uma brasilidade extremada. Bautista deve ser uma lembrança incômoda, embaraçosa e inoportuna a um governo que está promovendo o maior programa de privatização e desnacionalização da história do Brasil. De qualquer forma, presidente, quero fazer aqui uma justiça. Justiça ao Jornal Nacional da Rede Globo, que noticiou a morte de Bautista Vidal. Já a TV Brasil do governo federal, nenhuma notícia. As condolências ficaram para o Mesquita do Estadão de São Paulo e o Chivita da Veja. Obrigado pela oportunidade, presidente. Pela ordem, presidente, apenas para me solidarizar com a manifestação de pesar pela passagem de Bautista Vidal, baiano de nascimento, grande brasileiro, grande baiano, e que eu gostaria, portanto, de deixar o meu registro de pesar. Muito obrigada. Fica registrada. Obrigado. Obrigado.